Pronto, gente. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula importante, geometria espacial. Então, todos vocês peguem aí, por favor, o livro 3, na página 267. Bom, nós vamos fazer exercícios hoje com conteúdo de sólidos instúrbicos e circunscritos, não a circunferência, certo? Então, nessa primeira parte, vocês olhando o livro aí, vocês vão ver que nós temos vários sólidos inscritos e circunscritos, estão vendo? Nós temos o cubo, um cubo inscrito numa esfera, está vendo? Cubo inscrito na esfera. Então, eu tenho que a aresta é sempre duas vezes o raio, dá para ver pela figura, não é? Aliás, cubo circunscrito à esfera, não é? Você vai ver que a esfera está dentro do cubo. Neste caso, a aresta do cubo é duas vezes o raio da esfera. O cubo inscrito, agora o contrário, o cubo está dentro da esfera, estão vendo? Certo? E aí vocês podem ver que ele tem uma demonstraçãozinha aí, que a aresta do cubo é 2R raio de 3 sobre 3. Ok? Depois tem o tetraedro regular circunscrito, essa figura aqui, certo? O tetraedro está fora da esfera, está vendo? É circunscrito à esfera. E a aresta do tetraedro, 2R raio de 6. Se o tetraedro estiver inscrito, a altura é A raio de 6 sobre 3, e a aresta é 2R raio de 6 sobre 3. Certo? Virando aqui, nós temos o cone equilátero circunscrito a uma esfera. A altura é 3R, certo? E o raio da esfera é o raio do cone vezes a raiz de 3. Se o cone é equilátero inscrito na esfera, vocês vejam que o raio do cone é o raio da esfera raio de 3 sobre 2. Tá bom? Bom, vamos tentar botar na prática isso, certo? Então, vamos começar a resolver essas questões aí na página 267. O praticando. Dentro desse praticando, a gente vai discutir isso aí, certo? Página 267, exercício número 1. Praticando. Praticando. Número 1. Tá bom? Vamos lá. O que é que diz? Diz assim, ó. Os vestes de um tetraedro regular são também vestes de um cubo de aresta 2. A área de uma face desse tetraedro é... Então, vamos lá. Presta atenção. Vou fazer o desenho de um cubo. Certo? Vou desenhar um cubo aqui. Talvez a parte mais difícil, para vocês entenderem esse desenho aqui que eu vou fazer, certo? Ó. Tem um cubo. É um hexaedro regular, né? Estão lembrados? Vocês estão conversando aí? Se for fazer o seu cubo, você me deu uma complicação. Ela não viu. Mário, tem que ter um cubo para ver o que foi. Tem um microfone na bela. Agora, fala, falou. Vamos lá. Então, olha só. Está aqui um cubo. E vocês têm o quê? O que é que ele fala? Os vestes de um tetraedro regular são também vestes de um cubo. Gente, o tetraedro, certo? O tetraedro é uma pirâmide onde todas as faces são triângulos equiláteros. Todas elas. Certo? Então, eu não vou desenhar todo o tetraedro. Eu vou desenhar só um. Por exemplo, se vocês observarem esse aqui. Eu vou ligar esse, esse, com esse, com esse. Olha só. Está vendo? Certo? Vocês observam. Eu não vou desenhar o tetraedro todo. Eu só desenhei uma face. Então, o tetraedro tem quatro faces triangulares e todos os triângulos são equiláteros. Certo? Todas as faces do tetraedro regular... Vou botar aqui. Todas as faces do tetraedro regular... são triângulos equiláteros, certo? Equiláteros. Muito bem. Certo, gente? São triângulos equiláteros. Ok? Então, vamos lá. Eu quero encontrar a área... Como ele fala aí? A área de uma face. Ou seja, a área de um triângulo equilátero desse, né? Então, vamos lá. Como é a área de um triângulo equilátero, gente? A área da face... Então, a área da face, né? Que é um triângulo equilátero, é o quê? A área do triângulo equilátero é L2, né? Raiz de 3 sobre 4, não é isso? É a área de um triângulo equilátero. Muito bem. Agora, para eu achar a área desse triângulo, eu preciso descobrir quem? A medida do lado. Certo? E observe que esse cubo, as arestas, são todas elas iguais a 2, né? Todas as arestas são iguais a 2. E eu preciso encontrar a medida do lado desse triângulo. Por exemplo, eu preciso encontrar essa medida aqui, ó. L. Estão vendo aqui? Mas, olhe, vocês têm aqui, ó. Vocês têm aqui um triângulo retângulo, ó. Certo? Vocês têm aqui um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos botar o seguinte. A, B, C. Vamos considerar o triângulo ABC. Triângulo A, B, C. Observe que os lados desse tetraedro, ó. Todos eles são as diagonais de uma face. Não são, ó. Isso aqui é a diagonal dessa face. Aqui é a diagonal de outra face. Aqui é a diagonal de outra face. Certo? Então, se eu desenhar todo esse tetraedro aí dentro, desse cubo, vocês vão ver que cada lado dessa face é a diagonal de uma face do cubo. Certo? Então, no triângulo ABC, ó. A gente pode usar o teorema de Pitágoras, né, gente? A gente sabe que cada diagonal dessa, certo? Olha só. L ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, vai ser igual a quê? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. L ao quadrado é 4 mais 4. É 8. É o quadrado igual a 8. Então, L é a raiz quadrada de 8. Não é? O lado. Eu vou deixar L raiz de 8, porque quando chegar aqui, eu vou levar ao quadrado, e vai cancelar e ficar somente 8, né, gente? Então, olha só. L é igual a raiz de 8. Certo? Foi dado unidade isso aí? Não, né? Não foi dado unidade. Ok. Então, agora ficou fácil achar a área. A área da face. Então, a área de uma face, que é a área de um triângulo equilátero, é igual a L ao quadrado. Então, raiz de 8 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da face, esse raiz de 8 ao quadrado fica somente 8, raiz de 3 dividido por 4. Isso é quanto? 2 raiz de 3. Certo? Terminou a questão. Letra A. Letra A. Ok? Vamos lá, pergunta. Vamos. Meu amigo Paulo, a Sucena, a Águida, o Pablo, o Jéssica, a Enan. Vamos lá fazer perguntas. Ruth, Giovanna, Levi. Tudo certo, professor. Tudo certo, né, Ruth? Olha, está faltando muita gente para essa turma, viu? Cadê o restante da turma? Basicamente, são os mesmos que eu estive assistindo nas minhas aulas, mas está faltando muita gente. Então, olha só, gente. Vocês notem, o tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Essa pirâmide tem 4 faces triângulos equiláteros. Eu só desenhei uma para vocês verem. E aí, a gente observa que cada lado dessa face, cada lado do triângulo é diagonal de um quadrado, né? Certo? Então, eu achei a medida do lado, substituí na fórmula, acabou a questão. Tá bom? Muito bem. Problemas, né? Posso passar para frente. questão 2. Como mostra a figura, o cilindro reto está inscrito na esfera de raio 4 centímetros. Vamos ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Aqui é uma esfera. E dentro dessa esfera, você tem um cilindro reto. Certo? Vamos lá. Tentar desenhar. Certo? Tentar desenhar. Vamos ver se a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar. Ajuda bastante. Aqui você tem um cilindro reto. Está vendo que o cilindro está inscrito? O cilindro está inscrito na esfera. E raio 4 centímetros. A esfera tem raio 4 centímetros. Certo? 4 centímetros de raio. E mais? Pronto. Como mostra a figura, o cilindro está reto, está inscrito na esfera de raio 4. Sabe-se que o diâmetro da base e a altura do cilindro possuem a mesma medida. Então, o que é que eu sei? Eu sei que esse diâmetro da base aqui, eu vou chamar de D. e essa altura do cilindro, H. O que é que eu sei? Que D é igual a H. É um dado do problema. Certo? Qual é o volume do cilindro? Qual é o volume do cilindro? Está bom? Entenderam a figura aí direitinho? Passar para o lado de cá. Passar para o lado de cá para a gente começar a resolver. Certo? Vou observar em vocês o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Vamos ver. O que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, né? É π raio do cilindro ao quadrado vezes a altura. Certo? Esse é o volume do cilindro. Eu não conheço o raio, não conheço a altura, sei que o diâmetro é igual à altura. É um papel que eu sei. Tá bom? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver como é que a gente pode calcular o seguinte. Olha aqui a figura. Olha aqui a figura. Certo? Deixa eu botar aqui mais ou menos aqui assim. É o centro. Gente, vamos observar aqui. Estão vendo aqui esse triângulo retângulo? Dá para vocês verem aqui que vocês têm um triângulo retângulo. Certo? Aqui eu tenho raio. Certo? Aqui eu tenho raio. Que é quanto? O raio é dado na esfera, né? Aqui da esfera, né? 4 centímetros. Então, 4. 4, certo? Aqui é D, aqui é H. E esse D é igual a H. Certo? Vamos lá. Então, eu tenho. Vamos olhar o triângulo retângulo aí. Observe. Vamos chamar aqui ABC. Então, vamos só para vocês entenderem. Triângulo ABC. Retângulo ABC. O que a gente pode dizer? A hipotenusa ao quadrado. Quanto é a hipotenusa, gente? 8, né? 4 mais 4, né? Então, eu tenho 8 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais H ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aí? 8 ao quadrado 8 ao quadrado vai ser quanto? 64, né? Esse D é igual a H, né? H vai ficar D, que é H ao quadrado, mais H ao quadrado. quadrado. Ou seja, 64 é igual a 2 H ao quadrado. Legal? Então, vejam bem uma coisa. Como é que a gente pode fazer? 64 dividido por 2 dá 32 igual a H2. Quem é H? Raiz quadrada de 32. E aí? 2. Olha só, gente. É H 32 é 2 elevado à quinta, né? Que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, né? 2 à quinta. Então, H vai ser 4 raiz quadrada de 2. Tá bom? a altura é 4 raiz de 2. Certo, gente? Então, vamos lá. volume. Está certo. Volume é o quê? Pi R ao quadrado raiz de 4. A altura aqui é quanto? 4 raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, observe. 16 vezes 4. 4 e quadrado. Fiz alguma coisa certa aqui. 2 vezes 2, né? Isso aqui cai fora. Certo? Deixa eu ver se eu for aqui. 8 ou 4 raiz? Certo? Certo. Tudo certo aqui. D é 64. D é H. D é igual a H. H2, 2, H2. 64 por 2 é 32, né? Então, H raiz quadrada de 32. 32 é 2 à quinta. 4 raiz de 2, né? Certo. Então, o raio é 4. O raio é 4 centímetros. Então, observe. O B vai ser 16 vezes 4. 64 pi raiz de 2. Ok? Volume do cilímetro, né? Só que vocês procuram aqui e não encontram essa alternativa, né? Ok. Mas é isso mesmo, viu, gente? Quero que seja um erro aí de digitação. Talvez seja essa letra B. 64 pi raiz de 2. Certo? Então, 64 pi raiz de 2 centímetros cúbicos. É o volume do cilímetro. Deixa eu ver se eu cometei aqui algum erro. Ai, o do cilindro. Ok? Tá bom. Ok? Vamos ver depois. Muito bem. Passem aí. Não tem essa resposta aí, mas eu posso verificar isso depois para vocês, tá bom? Eu estou encontrando 64 pi raiz de 2. Aí não tem essa alternativa. Tá vendo? Tem 24. Talvez aí seja um erro de digitação em vez de 24 seja 64. Certo? Mas eu vou verificar isso e depois eu digo para vocês. Ok? 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 Encontrei 64 pi. Por enquanto fica essa resposta aí. Depois eu vou confirmar. Eu confio nessa daí, tá bom? Vamos passar para a questão 3. Certo? Muito bem. Qualquer dúvida, eu retomo para vocês. Certo? Gente, ó. O que nós vamos fazer agora é a questão de número. Aliás, voltando para cá. Desenvolvendo habilidades. Estão vendo aí? Desenvolvendo habilidades. É só vocês virarem a página. Certo? Desenvolvendo habilidades. Vamos ver. Ok? Então, a questão 1. Certo? Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em certo momento, ele construiu uma forma, tendo como eixo de apoio outro arame jetilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura seguinte. Vocês têm uma figura aí, né? Olha só. Vou ver se eu consigo fazer essa figura, desenhar para vocês agora. Eu vou ver se eu consigo desenhar para vocês. Deixa eu ver. Assim, né? Aqui tem um ponto B. Aí aqui agora tem um objeto até um determinado ponto C, né? Ponto C. Aí, assim. aí daqui vem para cá, certo? Esse ponto aqui é um ponto E. Aí vem a um determinado ponto F aqui, certo? aqui tem um determinado ponto G. Aqui tem esse pontozinho aqui, que é o ponto D. Certo? É mais ou menos assim. Vocês têm um livro bem bonitinho aí. ao girar de tal forma, ao girar em torno do eixo, formou-se a imagem de um por justo a posição de diversos sólidos básicos de revolução. Sabendo que, na figura, os pontos B, C, E e F são poleniares, AB igual a 4FG, BC 3FG, EF 2FG. E utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição deste, no sentido da ponta para a cauda, é formada pelos seguintes sólidos. Então, observe o seguinte, você dá um giro aqui em torno desse eixo, certo? Então, você vai girar em torno do eixo, certo? Fazendo um giro aqui em torno desse eixo, você vai ter uma figura mais ou menos assim, repare. Vou tentar fazer aqui. Vocês vão ver que forma um foguete. Certo? Aí, você vira. Olha só. E B para a B linha. Vamos botar aqui B linha. Ó. B para a B linha. Certo? Girou. Está girando, certo? Aí, vamos lá. Vem para cá. para cá, certo? E aqui, ó. Para cá. E vem para cá, mais aqui, a espinha. Girou do ponto F em torno de G, ó. Certo? Ó. Certo? Fazendo um giro. Assim, nesse sentido. Aí, forma, vocês observem que forma, né? Alguns sólidos aqui. Então, observe o seguinte. Certo? Aqui, bem para cá, né? Certo? Tá bom? Então, nessa ordem aí, quais são os sólidos que formam aí? Então, observe que aqui forma um cone. Né? Esse sólido aqui, ó. Esse sólido aqui é um cilindro. Cilindro. Certo? Esse aqui, o que é? É um tronco de quê? Tronco de cone, né? Tronco de cone. E esse aqui é um cilindro equilátero. Cilindro. Equilátero, certo? Então, vocês assinalariam aí. Que letra? C, né? Letra C. Ok? Dá para visualizar isso? É só fazer esse giro aí. Certo? Vamos ver a questão 2. Certo? Vamos lá? Questão número 2. Todo mundo fez essa daí, já? A Sucena, algum problema? Jéssica, Levi, Águida, Giovanna. Paulo, está tudo em ordem? Está de boa. Está de boa. Muito bem. Gosto de viver assim. Tudo de boa. Questão 2. Vamos lá. Em sua obra, Misterium et Cosmographicum, Johannes Kepler, estabeleceu o modelo do Cosmo quando os cinco poliédrons regulares são colocados um dentro do outro, separados por esferas. Vamos lá. A ideia de Kepler era relacionar as óbitas dos planetas com as razões harmônicas dos poliédrons regulares. Aí ele diz o que é a razão harmônica. A razão harmônica de um poliédron regular é a razão entre o raio da esfera circunscrita e o raio da esfera inscrita no poliédron. Então, ele está dizendo que a razão harmônica, fazer assim, RH, a razão harmônica, é a razão entre o que? Entre o raio da esfera circunscrita, R pequeno, digamos assim, dividido pelo raio da esfera inscrita. Olha aqui. Raio da esfera circunscrita. Circunscrita. E esse R grande eu estou chamando de raio da esfera inscrita. Certo? Muito bem. Vamos lá. A esfera circunscrita a um poliédron regular é aquela que contém todos os vestes do poliédron, né? A circunscrita é a que está por fora, né? Muito bem. A esfera inscrita, por sua vez, é aquela que é tangente a cada uma das faces do poliédron, é a que está por dentro do poliédron. A razão harmônica de qualquer cubo é igual a... Certo? Então, olha só. Vamos ver o seguinte. Vamos calcular da esfera inscrita. Esfera inscrita. Certo? Escrever. Esfera inscrita, a esfera está dentro, né? Então, aqui, a face de um cubo é um quadrado, né? Vou desenhar uma esfera primeiro. Ó. E aqui eu tenho a face do cubo, ó, que é um quadrado. Certo? Ó. Certo? Observe que aqui eu tenho a aresta do cubo, né? E aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho o raio da escrita. Eu chamei de R grande, não foi? R grande, ó. E aí vocês observam o seguinte. E a aresta, no caso, é 2R grande, né? E o R grande é o quê? O R grande vai ser a aresta dividido por 2, né? Muito bem. Agora, vamos ver o da esfera circunscrita. Esfera circunscrita. Vamos ver aqui. Ó, esfera... Esfera circunscrita. Vocês têm todas essas fórmulas aí no livro de vocês, certo? Raio da esfera circunscrita. A esfera circunscrita, certo? Ela tá assim, ó. Você tem aqui a esfera. E aqui dentro você tem o quadrado, né? Que é a face do cubo, né? Ó, gente, tenho 10 minutos de aula a partir de agora. Viu, gente? Estou sendo avisado. Ok. Aqui você tem a aresta, certo? E aqui você tem o raio. Rzinho. Então, vocês têm uma formulazinha aí no início que a aresta é sempre quem? 2R, 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 raiz de 3 sobre 2. Tá naquelas fórmulas no início do capítulo, certo? Então, se eu tirar o valor do raio aqui, ó, vai ficar como? Como é que fica o valor do raio? É a aresta, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Tendo os raios da inscrita e os raios da circunscrita, eu posso achar a razão harmônica, né? Porque a razão entre o raio da circunferência circunscrita sobre o raio da circunferência inscrita, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, a razão harmônica? RH vai ser igual. Vai ser igual a quê? Rzinho sobre R, certo? Então, o Rzinho, o Rzinho é A raiz de 3 sobre 2, ó. A raiz de 3 sobre 2. O R grande nós fizemos aqui, ó. A sobre 2. Então, o que é que acontece aqui, ó? Esse 2 vai embora com esse 2. Esse A vai embora com esse 2. Isso aqui simplesmente vai ser raiz quadrada de 3, ok? Estamos entendidos? Raiz quadrada de 3, certo? Então, isso aqui é letra D. Tá bom? Alguma dúvida? Certo? Alguma pergunta? Hein, Paulo? Jéssica, Pablo. Cadê meu amigo Arnóbio? Tá por aí? Doutor Arnóbio. A Sussena tem alguma dúvida? Paulo tá tranquilo? Ok? Vou apagar o lado de cá pra gente fazer o próximo, viu? Só um minutinho. Ok, ok. Certo? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos fazer agora a questão de número 3, não é isso? Questão de número 3. Vamos lá. O que é que diz? Em certas culturas, é de extremo bom gosto presentear com frutas, como melancia, melão, laranja ou ameixa. Um bom presente requer uma embalagem à altura. Pode ser, por exemplo, uma bela caixa para presente em forma de cubo, certo? Vamos considerar que as frutas selecionadas sejam muito próximas de esferas e que o lado da caixa tenha 32 centímetros. Quanto ao diâmetro das frutas, levemos em conta que melancia tem 32 centímetros de diâmetro, melões 16 centímetros, laranjas 8 centímetros e ameixas 4 centímetros. Tá bom? Com base nessas informações, constatamos que na caixa cheia, com o mesmo tipo de frutas, cabem uma melancia, ou 8 melões, ou 64 laranjas, ou 512 ameixas. Pergunta. Qual é o volume V, resultante, VR, do espaço vazio dentro da caixa? Isto é, qual é a diferença entre o volume da caixa e das frutas dentro da caixa? Tá bom? Então, gente, preste atenção. Vamos calcular o volume do cubo, certo? Vamos calcular o volume do cubo. Muito bem. Porque as caixas são públicas, né? Então, o volume do cubo vai ser igual. Como é o volume do cubo, é a aresta ao cubo, né? Certo? As melancinhas têm 32 centímetros de diâmetro. Então, vamos colocar lá dentro. Ok? Olha só. Vamos considerar que as luzes lá, que vocês veem assim, que o lado da caixa tenha 32. Então, a aresta é 32 centímetros, certo? Então, 32 ao cubo. Quando você faz essa continha, você vai encontrar esse númerozinho aqui, 32.768 centímetros cúbicos. 32.768 centímetros. E agora, vamos calcular o volume da melancia? Vou botar uma melancia aqui dentro, certo? Volume da melancia. Vamos calcular. Então, como é o volume da melancia, ela diz que se aproxima da esfera, né? Então, é 4 terços, né, gente? De pi, certo? De pi, raio ao cubo, certo? Olha só. As melancias têm 32 centímetros de diâmetro. Mas o que eu quero é o raio. Se é 32 centímetros de diâmetro, o raio é quanto? 16, né? Ao cubo. Então, quanto é que dá esse volume aqui da melancia? Você faz essa continha, vai achar. 17.148... 148,58 centímetros cúbicos, certo? Então, qual que vai ser o volume resultante? O volume resultante é a diferença, né? Entre 32.768, menos, quanto? 17.148... Então, o volume resultante vai ser, gente, 15.619, certo? 15.619,42. O que mais se aproxima aí desse valor que nós encontramos é na letra E. O volume resultante é 15.610,7, independente do tipo de frutas. Na verdade, não depende do tipo de frutas, certo? Eu posso botar uma melancia, certo? Ou 8 melões, se eu fizesse com o diâmetro do melão, só que eu teria que multiplicar por 8, né? Está entendendo, gente? Então, independente do tipo de frutas. Então, letra E. Está bom? Então, é aproximadamente isso aqui. Perguntas? Quem tem dúvida aí, vamos perguntar. Para que a gente possa fazer a questão de número 4, certo? Se der tempo, vamos lá. Olha só, vocês fizeram as atividades online. Eu acho que termina amanhã, né? Essas atividades são do capítulo passado, certo? Eu acho que termina amanhã. Dê uma olhadinha. Quem não fez ainda, tem que fazer. E se porventura que eu tenho que chorar, continue a fazer os exercícios desse livro, certo? Para depois eu passar as atividades online. Bom, gente. Vamos ver se dá para fazer a questão 4. Está tento. Questão número 4. Questão número 4. O que é que diz? Algumas caixas de pizza para entrega têm o formato de um priso regular de base hexagonal, certo? Olha só. Considera uma caixa destas com altura de 4 centímetros e com base no polígono de perímetro 72 centímetros. Se a pizza tem o formato de um cilindro circular, então o volume máximo de pizza que pode vir nessa caixa é de... Todo certo, gente. Você tem a caixa de pizza, é o formato de um prisma regular de base hexagonal. Está bom? E considera a caixa destas com altura 4 com base no polígono de perímetro 72. A pizza tem o formato de um cilindro circular. Então, o que você tem é o seguinte. Olha só. A base do cilindro é o círculo, né? Por aqui, assim, está a caixa da pizza. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, gente. Tem um hexagonal. Mais ou menos dessa maneira. Certo? Certo? Pois sobez o procedures, né? Eu acho que não vai dar atento 10 mesin. Fazer.